Fala colecionadores, tudo bom com vocês? Olha o que eu trouxe aqui, ó, ó, lapiseira, né? O pessoal vai me pedindo lapiseira aqui, pô, você não traz lapiseira? Claro, traga aqui, hoje eu trouxe uma lapiseira da Bic, quero falar mais um pouco aqui, né, sobre ela, é uma lapiseira aí bem interessante, né, algumas pessoas acabam gostando ou não, enfim, vamos ver, tá? Quero mostrar hoje aqui ela pra vocês, tá bom? Eu comprei, lembrando, quem quiser comprar uma igual a essa, deixa aqui nos comentários, né, na descrição aqui do vídeo também, o link pra que você possa comprar e receber aí no conforto da sua casa, né, comprar aí com um bom desconto, tá bom? E agradecer a todos que estão compartilhando, que estão aí trazendo, né, pro canal, mas gente, se você tá chegando agora, seja bem-vindo, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, né, pra que chegue aí pra mais pessoas, tá bom? Vamos mostrar aqui, então, é uma lapiseira Bic, né, 0,7 milímetros, HB, aqui é o seguinte, HB porque vem com grafite, né, então, ó, faz até o barulhinho, é de plástico, claro, né, então vou mostrar pra vocês aqui em detalhes agora, elas vêm em kit também, se você quiser, borrachinha, borrachinha, tá, aqui o clipe, clipe é bom, se eu possa, né, colocar no bolso aí, da sua calça, da sua camisa, no seu estojo, tá, ó, uma piseira, então aqui tem o, dá pra abrir, se a gente abre aqui, peraí, tô olhando pela câmera, não, isso não vai dar pra abrir, só fechadinho, tá, grafite HB, que tipo de grafite você gosta? B, 2B, HB, 3B, conta pra gente, ah, esse aqui também, lembrando, é 0,7, eu gosto muito de 0,7, mas esse tem gente que prefere, 0,5, 0,9, né, 0,3, e aí, qual que tu gosta? Né, nesse momento aqui, ó, grafite bom deixa até a sua letra mais bonita, não é? ó, escreve bem, hein, grafite macio também, né, esse aqui veio junto, né, com a, com a lapiseira aqui da Bic, tá, tá certo? Então, essa, é, esse tipo aqui é muito gostoso, tá bom? Então, equivale aí a, é, a vários tipos de, de lápis, né, tem gente que prefere lápis ou lapiseira, vou fazer um desenho, você que gosta, né, de desenhar, eu não sou muito bom de desenho, ó, mas escreve muito bom, tá, para aquele que prefere, às vezes você vai fazer uma prova, né, se for possível, não esqueçam de verificar isso, né, se pode, né, no Enem, no concurso público, ou mesmo na sua escola, tá certo? Resposta, a melhor lapiseira. Tá, então, acaba aí escrevendo bem, você consegue escrever bastante, eu note que não quebrou, tá, note que não quebrou, é uma lapiseira para o dia a dia, claro, né, mas você pode aí estudar, trabalhar, né, carregar aí no seu estojo, às vezes por uma viagem, para o seu intercâmbio, né, você consegue levar aí, é, facilmente tu encontra grafite, né, então não tem, claro, que nenhuma, é, é, nenhum tipo aí de, de complicação, tá certo? Você consegue, é, é, entender, localizar, né, pedir aí é muito, muito simples, tá bom? Então, quem gosta de desenhar, quem gosta de escrever, é, é, quem gosta aí de, eu não gosto de rabiscar livro, não sei se vocês rabiscam livro, eu não rabisco, né, eu estudei em escola pública, e a gente sempre, né, mantinha o livro ali, né, sem riscar, por quê? Porque o próximo ano, né, algum colega, também, né, de escola pública ali, iria estudar e iria precisar do livro, né, se tivesse todo riscado, né? Tinha aluno que gostava de livro com as respostas, ainda mais, né, não é sempre que a gente, é, é, conseguia aí ter as respostas, tá bom? Lembrando, né, peço aqui que todos vocês se inscrevam no canal, dá uma olhada se você já curtiu aqui, né, logo aqui embaixo, tá certo? O vídeo aqui não tem, é, é, nenhum tipo de edição aqui, só tudo preparado com todo carinho aqui para todos vocês, mostrando os instrumentos de escrita, né, que possuem aí, tá bom? Hoje eu quero trazer lapiseira, que não é só caneta, né, tem aí, é, é, instrumentos, né, às vezes usando o que a gente usa grafite, tá certo? Industrial, técnico, é, é, para o dia a dia, nacional, importado, isso aqui é um produto nacional, claro que vende aí em outros países, né, a Bic, comercializa aqui, não foi eles que enviaram, a gente comprou essa daqui, tá? Mantém para o Bic, se quiser enviar mais para nós, envie, que nós mostraremos aqui no canal, tá bom? Sem nenhum problema, é, e com a máxima qualidade possível para que, né, os nossos inscritos aqui no canal gostem, né, participem aqui, tá bom? É uma caneta bem, lapiseira bem leve e tá agradável para todos os públicos, obrigado, né, até o próximo vídeo e aguarde aí os seus comentários, valeu e tchau!